Apesar das orientações dos bombeiros de que ninguém se aproximasse do avião, foi impossível conter a multidão que avançou para vê-lo de perto. Foi difícil conter o tumulto. Todos queriam se aproximar ao máximo do corpo de Dom Ângelo. Era como se não desse para acreditar que de fato nosso bispo não se encontra mais no meio de nós. Em capítulo 4, a sirene tocou e teve início então o cortejo fúnebre de Dom Ângelo. Apesar das orientações dos bombeiros de Dom Ângelo. A emoção já tomava conta das pessoas que acompanhavam a pé, de bicicleta, de moto, de carro. Neste momento caía levemente uma chuva. Até os céus pareciam chorar. Mesmo assim, o povo quis prolongar o percurso para poder estar mais tempo ao lado do corpo do bispo. Apesar das orientações dos bombeiros de Dom Ângelo. Chegando próximo ao laranjal, já era incontável o número de pessoas que acompanhavam o cortejo. O céu nublado, repare um raio de luz no horizonte, como um sinal de Deus. O próprio céu parecia participar desta homenagem, fazendo uma homenagem especial para Dom Ângelo. Mais e mais pessoas passam a fazer parte da multidão. No estandarte, a imagem do Cristo Redentor, de braços abertos, acolhia nosso bispo. No rosto, a multidão acompanhava o homem que durante 20 anos a gratidão por tantos anos dedicado ao povo. No rosto, parece que a cidade inteira veio prestar esta homenagem póstuma. Todos querem participar deste momento. Todos querem demonstrar o quanto Dom Ângelo foi e é querido pelos abatetubenses. Aproximando-se da Praça da Catedral, uma salva de palmas emocionante.